Então, eu tô aqui, né, pra tá jogando um Among Us com uma garota gamer. Alô? Oi? Tá me ouvindo? Dá pra... Tô te ouvindo, mas tá pra me escutar? Então, vamos jogar. Tô com fome, mano. Cara, você não comeu doido daquela hora? Não. Caraca, você é forte. Eu passei o dia inteiro sem comer, velho. Tem que comer. Eu vou comer. Daqui a pouco. Você tá entrando? Já entrei, já tô esperando. Ah, eu vou entrar numa sala aqui, então. Tá. E você me fala o código. Ok. É, foi. 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 DCD. DC... Meu Deus, calma aí. A, P. A, P. Que? Que? Entrou? Não sei, eu acho que eu não entrei. Quanto é o nome? Esse é meu nome. Sagasso. Sagasso? Eu tô entrando aqui, ó. Uou. Ah, meu nome. Meu nome. Eu sou a Uvinha. Oi. Oi. Tô caracterizada. A minha coisa tá caracterizada como é o nome. Nossa, você tem uma plantinha em cima da sua cabeça. Vamos fazer assim, ó. Quem morrer tem que... Ó, ficar silêncio. Nem vá, não. Se tu for impostor, tu me fala. Hum, será que eu vou falar? Não me mata, por favor. Eu não te mato, prometo. Ô, o cara tá de diabo, velho. De... Ah, o x... O que? O que é o exato da minha vida? Tu... Tu... Tu era impostor, né? Tá bem. Eu nem sei, velho. O que aconteceu? Só ganhamos do nada. Mano, bugou, velho. Agora bugou. Bugou, velho. Calma aí que tá entrando aqui. Eu tô aqui? Mano. Ei. Oh. Ei. Oh, não. Não. Já te expus... Por que que tu saiu? É porque já ia começar. Ah, tá. Aí tu não ia conseguir entrar. Ah, não. Nossa, eu vou sair. Já era, já era. Já era. Agora a gente criar, né? Porque, né? É, também acho. Vamos ver. Vai ser dois impostores. Eu crio. Eu crio, eu crio. Vai ser dois impostores. Que mapa? Pode ser o padrão? É o padrão, por favor. O padrão. Aí. Ó, vai ser... O código é... IBS. IBS. Como é? IBS. N. QQ. Isso. O Q. Opa. Essa... Mano, essa planta... Essa planta... É pra caracterizar o meu nome. Ah, tá. Ovinha. Roxa e é um pouquinho na cabeça, entendeu? Faz sentido. Genial. Caraca. Faz muito sentido. Deixa eu ver. Eu vou... Sim, demais. Você sabe que quando a gente morre, é o nosso filho, ele fica parado, assim? Não, onde a gente morreu? Eu sei. Eu sei. Muito triste. É por isso que eu não quero ter um, sabia? E outra. Só tu consegue ver ele triste. É verdade. Mas é triste. Os outros não conseguem. É. Só tu consegue ver ele chorando. Pô, vamos virar um bruxo. Eu vou virar um bruxo. Eu vou ser um bruxo vermelho. Não, azul. Agora eu sou um bruxo. Eu continuo sendo uma uva. Uuuu. Eu vou mudar também. Olha, velha. Oh, vermelho. Agora eu vou ser uma maçã. Nossa, o nome do cara. E esse cara aí. Ih, saiu. Sai. Ele deixou a gente. Mas depois ele vai voltar. Ele vai voltar. Só esperar um pouco. Ih, as pessoas vão chegando. Do nada, sabe? Nós não chegando. Ai, eu vi. Olha, eu falei. Eu não falei. Nossa, velho. Oi, Laura. Oi, Laura. Nossa, do nada. Não, saiu. What the fuck? O que é isso? Oi. Dá um oi. O que é isso que ela saia? Oi. O piste entrou ao piste. Eita. Do nada, velho. Do nada. Entrou de 300 pessoas. Entrou muito. Caraca, essa... Saiu dele. Acho que é porque elas são quicadas do nada. Oh, oh, lesboneu. Por que todo mundo tá com a... Tá com a... Com o chifre. Eu... O quê? Chifre não. É... Esqueci o nome disso aí. Esqueci o nome disso. Que tá em cima da cabeça do chifre. Começa. 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 Esqueci. Oh, no. Uh, meu. Lembra esse situ. Foi o impostor. Me fala. É, cream match. Cream match, cream match. Eu sou... Inocente. Ih, saiu um. Vamos andar junto. Vamos andar junto. Cadê você? É pra você ser meu álibi. Ou você é um impostor. Aqui, eu aqui, ó. Você é impostor, né? Eu sei que você é impostor. Eu não sou... Eu não... Eu sei, ó. Vamos ver passando o cartão. Calma aí, ó. Olha, cadê? Aí, ó. Me passei, ó. Passei o cartão, aí, ó. Ô, droga. Já matou, velho. Eu tava contigo. Eu tava contigo. Mas tem dois impostor. Vamos ter que esquipar. Não tem o que fazer. Eu esqueci de... Alterar as configurações. Eu sou muito burro. Esquipa, esquipa. Esquipe. Eu botei no... Ele morreu, laranja. Você é burro, cara? Meu nome e o meu nome. Por que meu nome tá vermelho? Tô brincando. Eu tô brincando. Ele tá branco. Vou falar pra todos. Não, eu não sou o impostor. Você vai me acusar em falso. Se tu falar isso, todo mundo vai votar em tu. Eu não... Sabia que eu não falo nada pra chat. Ah, tá. Tu não falo... Eu sei. Eu não preciso aqui, cara. Ó, acho que eu vou aqui com as pessoas aqui. Olha o cara, ele tá gravando. Como é que... Esse cara é um gênio. Calma aí, ele tá gravando, velho. E eu também tô... Caraca, esse cara até acedeu a realidade. Cara, eu entendi, mas é mesmo. Eu não entendi. Por que ele tá gravando? Gravamos. Se alguém morrer. Tá bom. Volta logo. Volta logo, tio. Eu só ia falar o tio. Já ia ir. E eu cagando. What the fuck, velho? Aí, voltou. Oh, eu soubeu. A rosa. Muito suspeita essa rosa. Voltou no... Voltou no negócio. Você vê. Aí, vão. Aqui. Eita, lipão. Esse lipão aqui tá muito suspeito. E você? Deixa eu ver se vai subir a barrinha. Hum, não sei. Acho que não sobe. Ai, não. Eu tô com medo do rosa. Ele vai me matar. Eu tô na... Eu tô nos escudos. Shields. Não, você não tá... Eu tô. Agora eu não tô mais. Ai, ai. Não me mata. Calma, relaxa. Vai subir, ué. Vem cá, vai. Aqui, aqui, aqui. Faz aqui, ó. Cafeteria. Tô na cafeteria. Fazer o download. Olha, olha, olha. Olha a maçadinha. Olha a maçadinha. Olha a maçadinha. Cadê? Nossa, ele morreu. Lipão. Coitado. É, meu tadinho. Acho que é o rosa mesmo. Eu acho que é ele. Porque ele tava... Ele tava muito suspeito. Ele voltou. Ele é o taco. Nossa, o nome dele, velho. Você foi... Você foi... Pronto. Essa é a minha prova. E você não esquipou. Que xingamento, hein? Caraca. Eu não gostei de rapaz. Acho que é o rosa. É o rosa. Vou botar nela. Ou nele, né? Vai que é um cara de 97 anos. Tiroso. Acredita que não é eu. Ela vai... Ela vai voar pro espaço. Nossa. Ela vai voar. Ela vai voar pro espaço. Mas ainda falta mais um impostor. Ela era. Não. Ela. Oh, no. É, vem bem aqui. Mas ela era um impostor. Vem cá, Patrifico. Eu não sou impostora. Vamos ver. Só tem mais um impostor. Eu tô confiando em tu, hein? Eu tô com medo, hein? Vai que tu me arrasta pro... Vem cá. Vem cá logo. Olha as plantinhas. Elas vão sair, ó. Perceição. Mas será que... Olha aí, ó. Ah, verdade. Tu não é impostora. Vem. Segue meus pontos. Você foi... Agora eu vou fazer. Não, olha ali, ó. Ó. Vou fazer aqui, ó. Não dá pra ver. Entendeu? É só tu ver a barrinha crescendo ali, ó. Não tem como. Ah, é. Aí, alpinista. Corre, corre, corre. Corre daí. Corre pra cá, ó. A gente corre pro lado ao contrário. Corre pra cá. A gente corre ao lado ao contrário. Aqui, ó. Ó, vou fazer isso aqui e vai crescer ali, ó. Viu? Não, acho que não... Acho que não tem como saber. Mas eu não sou, não. Vem. Vamos fazer lá o do negócio. Já fez todas as suas tasks? Não. Mas a gente tá junto. A gente vai se... Sei lá. Aqui, aqui. Acho que a gente vai achar um corpo agorinha, ó. Pera atenção. É, sabe? Quando a gente joga esse bagulho. Parece o som do Slenderman. Do Slenderman. O Enderman do Minecraft. Ah, é o Minecraft. Ah, é o branco. Vai matar. Eu acho que é o branco. Cadê você? Eu tô no... Eu tô na eletric... Eu tô na elétrica. Ah! Eu tô... Ah! Ah! É o branco! É o bran... Eu tô morto, eu não posso falar. Eu sou fantasma. Fantasma do meu nome. Cortei em mim. Nossa, meu Deus do céu. Vai. Volta em mim, filha do amor. Oh, não. O painel tá quebrado. Oh, não. Ela deu... Ela era impostora, não era. Eu vou botar em mim. Por que que... Vou botar em mim, vai. Ah! Quem era? Nossa, o senhor. Eu vou fazer minhas testes aqui de morto. Oh, tu vai... Vai ao falecimento. Daqui a pouco. Ah, não. Adeus, o vinho. Calma, eu não... Não se vota, ó. Calma. O que que eu falo? Fala... Não sei, eu não tenho o que falar. Eu sou morto. Eu tô morto. O que que eu falo? Eu tô com medo. Ai, não. Não! Bom, eu vou até botar em mim só de raiva. Confia com ele. Oh, para. Deve ser umas... Deve ser umas crianças aí, pô. Coitado, Deus. Nossa, você se botou. Que engraçado. Se eu tivesse usado as crianças, eu estaria jogando. Era o roxo. Era o roxo. Era o roxo. Era o roxo. Ih, que ódio. Oh, não, roxo vagabundo. Que salada mãe. Oh, ainda é possível dele perder. Não, acho que ele vai ganhar. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Cadê teu filho? Ah, não consigo, velho. Nossa, que coitado do meu filho, velho. Ele tá triste. Tá triste. Nossa, velho. Tá chovendo aqui. Tá chovendo aqui, velho. É, eu vou falar isso. Nossa senhora, velho. Do nada começa a chover. Ah, não. Não é o amarelo, não. 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 É o roxo. É o roxo. O roxo vai ganhar. Eu sei que ele vai ganhar. Olha o alpiste. Bota no alpiste. Olha. Caraca. Ele mesmo se voltou, ele é burro pra caramba, velho. Ué. Achei que ele quer sair. Eu não sei. É só ele apertar. Não é engrenagem livre. Eu quero ver o teu filho. Cadê? Cadê? Eu vou gravar o meu filho. Ele tá bem aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Coitado. Aqui, meu. Oh, não. Meu filho aqui, ó. Tá morto. Sentado no chão. Ele tá me esperando. Cara, é tão triste. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Tá mesmo? Oh, não. Deft. Tchau, tchau. Tchau, tchau.